Frente ao resultado duvidoso nos Estados Unidos. O Rabino Aizerzaman Wezerbi, Dimashom Mishaini Tora, seguidor do Shabbat do Judismo Assídico, fez comentários em um vídeo sobre as eleições presidenciais. No sábado dia 7 deste novembro, o Rabino começou a contestar no seu vídeo que, apesar das mídias afirmarem que Joe Biden ganhou as eleições, nada está definido, pois a mídia não tem o poder legal de afirmar quem será o presidente do país no próximo mandato. O vencedor sempre é oficialmente legitimado pelo colégio eleitoral, depois pelo Senado, Câmara dos Representantes e Arquivo Nacional. Os representantes do colégio eleitoral de cada estado se reúnem no mês de dezembro, quando será definido o vencedor. O Rabino continuou dizendo que este ano, essa reunião cá dia 14 de dezembro, durante o Hanukkah, que é uma temporada de milagres para os judeus, e que no dia 6 de janeiro o Senado e a Câmara vão se reunir para declarar os resultados. O ceticismo nas eleições presidenciais. Aizer comenta que na história dos judeus, sempre parecia que o fim estava próximo, mas sempre Deus o salvava. Ele disse, a salvação de Deus é como um piscar de olhos, dizendo isso em hebraico. Em um comentário sobre o livro de Esther, 4. 1. Para ele é difícil acreditar que tirando Juei e sua esposa, alguém mais tenha votado no candidato do Partido Democrata. Aizer afirma que quem votou, votou contra Trump, mas não para elegê-lo. Juei já começou a usar os seus poderes enganosos concedidos a ele pela serpente primordial. Disse ele, fazendo alusão ao Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva com suas mentiras. O Rabino também afirmou que não faz diferença a quem ocupa a cadeira presidencial. Enquanto essa pessoa permitir que os radicais de esquerda e os BLM continuem lutando profanamente para acabar com os 10 mandamentos. E eliminar Deus da América. Depois que Biden fez um anúncio no Twitter agradecendo aos votos. E afirmou que vai ser o presidente de todos os americanos. Que votaram ou não nele. Mantendo a fé que foi colocada sobre ele. O Rabino falou no vídeo que quem votou no Trump esperava que o país permanecesse fiel aos sonhos e aspirações dos fundadores. Incluindo o apoio a Israel. Além disso, ele indagou como Juei Biden vai proteger o mundo dos fanáticos do Irã. Como o presidente Donald Trump fez. Ele também citou o aborto como questões do governo democrata. A missão de Trump não acabou. O Rabino afirmou que Trump ainda não completou o que Deus incumbiu a ele. E que Biden não vai chegar ao poder. Ele citou a última visão do livro de Daniel. Onde os ímpios são revelados. Ele explicou que o presidente Trump é a versão final de Esaú. E que Esaú lutará por Jacob. Depois da transformação descrita no livro de Daniel.